O que é o seu nome? O que está contido nos livros? Uma biblioteca não é outra coisa do que o mais universal e o mais anónimo dos espaços. Mas é sobretudo, digamos, não como diriam Aristóteles, Aristóteles, o pensadeiro, mas um lugar sobretudo, um lugar de sonhar onde se sonha. E os sonhos que os homens tiveram realmente no passado e que continuam ainda os mais vivos no presente, é uma floresta de livros, como se fosse uma imagem do Shakespeare. Mas um livro que se pode consultar, que se pode revisitar e na qual espero que as novas gerações terão ocasiões para revisitar os sonhos dos passados e construírem os seus próprios sonhos. Portanto, nada me seria mais grato porque na minha vida, agora no fim, eu nunca fui outra coisa do que um leitor, unicamente um leitor. Um leitor compulsivo, um leitor um pouco como um personagem, um filme que sabe de uma história infinita, que é todas as figuras, todas as aventuras da coisa lida. O filme não era outra coisa do que aquelas histórias que estavam contadas, que se transformavam no seu que se invadiam e que construíam o seu próprio imaginário. E, todavia, eu tenho uma relação com os livros, com as bibliotecas, um pouco estranha. Quando era estudante em Coimbra, e frequentava a biblioteca, e quando saía sempre da biblioteca com uma grande dor de cabeça. Como é possível, tanto saber, tantos fantasmas que estão aqui hoje em um sepulcro, tanta vida aqui, morta por um lado, e ainda com possibilidade de ressurreição indefinida por outro. Como é que eu posso apropriar-me desta vida que está aqui, que inutilidade a minha, de eu próprio, também querer ler livros. E ainda nessa altura eu pensava, e talvez escrever livros, acrescentar mais uma página, às páginas infinitas que ninguém luta, que já estão sepultas. E isso me dizia que coisa, que aventura mais absurda, mais autodestrutiva do que essa, não é? E os livros eram, ao mesmo tempo, o objeto de castigo e supremo, que foram sempre, para mim, durante toda a vida. Uma espécie de inimigos ainda íntimos. A patrimónia era, unicamente, era a criação nela, de um centro de estudos ibérico. Quer dizer, portanto, de uma instituição cultural, destinada a uma reflexão sistemática e aprofundada das relações dos dois grandes países da Península Ibérica, separados, às vezes, ao longo da história, por rivalidades da ordem política, mas muito menos no que se pensa por a sua realidade cultural, que tem as mesmas raízes e o mesmo significado, como Oliveira Martins já o lembrou, realmente, há mais de um século. Mas, que a compreensão, a leitura da nossa cultura portuguesa, não? Adquire uma outra luz, uma outra dimensão, uma outra compreensão. Se nós, se fosse iluminada do outro lado, o que se pode chamar a outra face da lua, da nossa própria cultura, ou outro sol, se quiser, o sol espanhol, propriamente dito. Desde Eras, Gracián, os modernos, o Namun, o Ortega, etc., etc. Textos estes que são, felizmente, inéditos em francês, à espera que eu recopie, ou que a minha mulher se traduza para cartulismo, se eu não tenho paciência.